O tiroteio foi confirmado em uma festa que estava ocorrendo no campo de avião em Monte do Carmo por volta de meia-noite e trinta de hoje. No local, haviam pessoas atingidas por disparos de armas de fogo. Uma das vítimas foi identificada como Paulo Rodrigo da Silva Souza. Ele estava caído ao solo com perfuração de disparos de armas de fogo na cabeça e foi conduzido para o hospital de Monte do Carmo. No hospital, havia um guarda municipal que estava de folga do serviço e também havia sido alvejado por disparos de armas de fogo na região do abdome e um na perna. Uma outra vítima, identificada por Matheus Aires Barbosa, foi atingido por disparos de armas de fogo na região da Canela. Ele foi transferido para a UPA, aqui em Porto Nacional. Deu entrada ainda no hospital de Monte do Carmo, Adriano Pachão de Carvalho, que foi alvejado por disparos de armas de fogo na região do ombro. Ainda conforme informações apuradas pelo jornal Porto Mídia, no hospital de Monte do Carmo, uma outra vítima, identificada por Anderson Cardoso Gonçalves, também foi atingida por disparos de armas de fogo na região do joelho e deu entrada no hospital em Palmas. A polícia militar realizou diligências no local e questionou várias pessoas quanto ao autor dos disparos, mas ninguém soube apontar a identidade do autor. Segundo informações de uma testemunha, o indivíduo chegou próximo de duas das vítimas atingidas e falou Eu falei que vocês iriam me pagar já sacando uma arma de fogo e efetuando disparos contra ambos e evadindo do local em seguida após os disparos, juntamente com mais outras duas pessoas. A polícia civil deve investigar o caso.